Vem cá aí, a gente pode experimentar também ou não? Nossa, deve! Vamos experimentar, né gente? Nós estamos aqui para experimentar salame hoje. É isso aí. Pena que não tenho mais copa para te oferecer. Não. Porque não temos mais uma copa. Aqui o cinegrafista pode provar também? Claro que pode, ela deve. Ah, deve, né? É uma receita aí bem legal e que a gente não passa para ninguém. É mesmo? Eu já ia perguntar qual é a receita. Não, a gente não passa familiar. Entendi, muito bem. Eu acho que é justíssimo. Posso experimentar ou não? Fica à vontade. Hum! É mesmo? Essa que o senhor provou, a gente pegou o primeiro lugar na Esco Índia. Olha que dança! Depois uma novidade aí, gente. Esse mesmo queijo maturado no chope. No chope? No chope, maturado no chope. Esse queijo, sem dias de maturação, ele passa 10 dias mergulhado no chope, tá? Olha só, gente. Mais uma vez, a gente está numa das feiras do Grandes Lã do Brasil. Agora a gente está aqui, você sabe, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E mais uma vez a gente vai fazer aqui um falacardão especial de sábado, aqui direto da Feira da Agricultura Familiar. O pavilhão da Agricultura Familiar é sempre uma delícia, né? Porque o pavilhão da Agricultura Familiar reúne produtores, pequenos produtores, médios produtores. Enfim, tem vinho, tem queijos, tem salame. A gente sempre pode acabar experimentando um pouquinho. Vamos dar uma voltinha aqui. O falacardão de sábado começa agora, especialmente para você. Obrigado pela audiência. Esse salame está com a cara bonita, hein, amigo? Tá, chefe. Tudo bem? Hã? Aceita uma provinha, amigo? Eu aceito. Tudo bem com esse nome? Tudo bem. Eduardo. Eduardo? Tudo bem? Que tal, Eduardo? Como é que é feito isso aqui? Ela é linguiça suína defumada, sem pimenta. Ela é feita de paleta e pernil, tá? Todo produzido na nossa propriedade, em Alóio Tigo, propriedade dos pais da minha noiva. Ah, é? Vem pra cá. Como é que você chama? Tudo bem? Eu me chamo Elaine. Elaine, e aí? Você aprendeu a fazer isso desde criança? Como é que é? É, a receita é da minha mãe, né? Então ela que faz todo o processo, que cuida toda a parte da produção, né? É uma receita aí bem legal e que a gente não passa pra ninguém. É mesmo? Não, eu já ia perguntar qual é a receita. Não, a gente não passa a é familiar. Entendi. Muito bem. Eu acho que é justíssimo. Posso experimentar ou não? Fica à vontade. Hum, mesmo? Essa que o senhor provou, a gente pegou o primeiro lugar na Espointer. Olha aqui, ó. Eu tive na Espointer. Eu fiz uma maté, né, lá no pavilhão da agricultura familiar. Tá mandando aqui, ó. Esse povo aqui, ó. É o time da Publique. Olha aqui, ó. Como é que você chama mesmo? Anderson. É o Anderson. Esse é o Anderson, esse aqui é o Carlão, né? Esse é o Carlão. É o Duda. Vamos lá. Gente do céu, isso aqui é delicioso, né? Olha, experimenta. Olha aqui, ó. Olha o tanto de coisa bonita que tem aqui, ó. Doce de abóbora, morango, geléia. Ô, ô, jovem. Toma, Guilherme. Segura aí pra mim. Gente do céu, que coisa bonita, hein? Goiabada. Marmelada de marmela. Onde é feita essa marmelada, hein? Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio? Da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha. E é? O Litoral Gaúcho. Você mesmo que faz ou não? Eu ajudo. É toda a minha família que faz. Ah, e... Rapaz, quanto tempo, quantos anos você faz isso? Ah, cara, isso tá em torno de 10 anos já. É isso? A granja dá o forno, é isso? Não, daí é deles. Ah, isso é outro. Aqui a sua, como é que chama? A minha é agraindústia de Paula. Como? De Paula. De Paula. Isso. Muito bem. Parabéns, hein, rapaz. Olha só. E dá pra experimentar esse bia? Goiabada, não. É? O que que é isso? Goiabada. Rapaz, do céu. Ó. Vamos experimentar uma goiabadazinha aqui, ó. É a sobremesa do meu almoço aqui. Obrigado, viu, jovem? Nada. Hum. Olha que cara linda. Lindíssimo. Isso aqui. Como é o nome da senhora? Eu sou a Mari. Mari, não vai me dizer que é você que faz isso? Ah, infelizmente não, que o meu dom é falar mais e trabalhar menos, né? Ah, é? É uma boa coisa, gente. É, ótimo. Eu sei falar bem, mas o meu salame eu só sei vender. É. Eu tenho o pessoal lá dos embutidos que trabalham. Aham. Eu sou só uma colaboradora. A Du, a irmã da proprietária, é um empreendimento familiar. Entendi. E vem cá aí, a gente pode experimentar também ou não? Nossa, deve. Vamos experimentar, né, gente? Nós estamos aqui pra experimentar salame. É isso aí. Pena que não tenho mais copa pra te oferecer. Não. Porque não temos mais uma copa. Aqui o cinegrafista pode provar também? Claro que pode. Ela deve. Ah, deve, né? Olha, judiaria. E aí, o que que tu achou? Saboroso, né? Eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Ele é ótimo. Eu gostaria de levar uma caixa pra São Paulo. Ai, que maravilha. Eu arrumo a caixa. Olha, obrigado e parabéns, viu? Muito obrigada. Aonde é mesmo o lugar? Nós somos de Vitor Gref, capital nacional da cuca com linguiça. E se a senhora for no Instagram do Fala Carlão hoje, a senhora vai ver uma matéria que eu fiz lá em Vitor Gref. Caramba, sério? Tu tava lá já? Não, eu fui lá segunda-feira. Nossa. Comi a cuca tradicional, fui entender o que que era. Ah, agora tu aprendeu o que que é a cuca com a linguiça. E bom demais, né? Cara, é uma loucura. Agora, na verdade, deixa eu perguntar uma coisa pra senhora. Na verdade, isso aqui, lá em São Paulo, a gente chama isso aqui de salame. Você chama de linguiça? É, na verdade, a gente chama também salame, linguiça. É sinônimo. É, é diferente. É que lá em São Paulo, a linguiça é bem fininha, assim, feita com tripa de porco, bem fininha. Isso que a gente chama de linguiça. Pra gente, tudo isso aqui é... Essa aqui, por exemplo, é feita com tripa de porco. Aham. Essa daqui já é de matéria vegetal. Ah, entendi. Mas é salame, linguiça, na verdade, é tudo igual. É, né? Então tá bom. Obrigado, viu, gente? Obrigada a visita. Muito simpática, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. E esse queijo aí é feito aonde, amigo? Nós somos de Teutônia, tudo bem? Teutônia. Tudo certo. Eu tenho um amigo lá em Teutônia, ele trabalha na Central de Inseminação Artificial, na Cenex. Ele é lá de Teutônia. Escuta, dá pra experimentar esse queijo aí ou não? Devem, devem, devem. Aqui nós temos um queijinho colonial, de dias de maturação, tá? Sim. Produzido a partir do leite pasteurizado. Da mesma forma, a gente trabalha com sete diferentes temperados. Que é o queijo de tomate seco, manjericão. Chimichurri, pimenta, alho, ervas finas, o de orégano e lavanda. Agora eu quero experimentar esse chimichurri aí. Chimichurri? Certo. Vamos lá. Nossa Senhora. Temperado com chimichurri. Todos os queijos, a gente trabalha com no mínimo 20 dias de maturação, tá? E aí a partir disso, depois a gente vai partir com um queijo mais maturado, tá? Deixa eu mostrar aqui pra você. Dá uma provinha aqui, ó. Aqui já vai com queijo produzido a partir do leite cru, tá? Ah, entendi. Com 100 dias de maturação, tá? E ele acaba sendo um sabor mais intenso, tá? Pro meu paladar, eu gosto mais desse aqui. Mais esse aí. Não, todos são deliciosos. Certo. Depois uma novidade aí, gente, ó. Esse mesmo queijo maturado no chope. No chope? No chope. Maturado no chope. Esse queijo, sem dias de maturação, ele passa 10 dias mergulhado no chope, tá? O mais intenso. Aí nós vamos com a linha do parmesão, com 6 meses de maturação, tá? Não aguento mais. Show de bola. Parabéns, né? Show de bola, gente. Obrigado a vocês aí. Parabéns. Gente do céu, que loucura, hein? Vocês viram que eu dei uma voltinha aí? Já comi queijo demais, já comi salame demais. Tá muito bom. E hoje, como eu falei, tem que ser curtinho, né, gente? Porque temos uns compromissos ainda, tem entrevistas pra fazer. Então, um beijão no coração a todos vocês. Obrigado pela audiência. A gente se vê com certeza sábado que vem aqui mesmo no nosso canal. Fala, carlo! Fala, carlo! Fala, carlo! Fala, carlo! Aí see já... E aí E aí E aí Obrigado.